Olá, errantes! Vamos ver aqui as capas, essas capas lindas que você está vendo, são as capas dos quadrinhos que o pessoal da minha geração e eu, você, crescemos vindo, nós liamos esses quadrinhos e você pode estar pensando, mas esses quadrinhos são muito antigos, mas o que acontece é que esses quadrinhos, ou eles eram herdados de um tio mais velho, um irmão mais velho, uma mãe, um pai que gostava de lege gris, ou, então, como levavam certo tempo até chegar no Brasil os quadrinhos, eles ficavam já envelhecidos, então você tinha quadrinhos americanos da década de 60, que eram impressos aqui na década de 70, às vezes os quadrinhos tinham 20 anos, você tinha nas décadas de 80 capas ainda da década de 60, década de 50, como essas assim, principalmente essas da Bolota, essas aí do Popeye, muitos da Disney, faziam muito assim, então, nós víamos coisas de 20 anos atrás, esses personagens da Hanna-Barbera, que eram dos anos 60, você via eles nas capas no começo dos anos 80, às vezes até lá para o final dos anos 80, você encontrava isso, e não era uma coisa ruim, não, era uma estética bonita de se ver, olha esses aí, por exemplo, do Mão da Chuva, esses aí tão bonitos, né, do estilo sem grilo, do Maguilo Gorila, eram coisas bem marcantes, que tomaram parte aí de 10, 15 anos da nossa vida, por isso que às vezes a gente cansava e migrava para super-heróis, depois cansava de super-heróis e migrava para ler graphic novels, porque realmente nós ficávamos muitos anos com as mesmas capas, e foi que nos Estados Unidos as coisas iam muito mais rápido, né, e as tendências faziam com que a arte ficasse cada vez mais marcante para um período, enquanto que para nós, nós convivemos com várias gerações de artes, né, então aqui nós temos esse quadrinho do Pernalonga, por exemplo, eu tenho esse aí, mas o Brasileiro, eu tenho várias capas do Picapau também, né, esse ato espacial do Walter Lentz, o Pai, tem a sua arte, as cores, essas cores aquareladas, esses traços característicos da época, que nos marcaram e nos encantaram durante muitas e muitas gerações, principalmente se você herdava os quadrinhos, então, era bem divertido e bem interessante, mas eu quero saber o que você pensa, você teve quadrinhos desses, você guardou algum até hoje, que você viu de seu irmão, tio, não merece um like, deixa o seu like aí também, para a gente poder expandir e fazer mais vídeos aqui para o canal. Vou fazer aqui vídeos com as capas e com as revistas físicas, para você ver, que eu tenho na minha coleção, e eu gostaria de convidar você para assistir, bem como assistir os meus desenhos animados, pois eu sou animador, e faço muitos desenhos animados, pego quadrinhos antigos assim, e animo vários deles. Vem acompanhar aqui no canal os reviews de séries e filmes, você vai gostar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí